E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu falei isso com a sua dupla, e esse papo agora você vem manter, pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e você não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas sinto que apanhar, pra mim tá tudo bem, eu tinha falado que ia dar bica neles e a carabuza serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou assistir também, olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar e a toque ele se deu, vou fazer tu se de novo. É por isso que na minha frente mano eu tenho uma neta, de puto e de sandália, só que meu peço é deixada, tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala, cê fala que a dor dele você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala, pra mim cê não vai arrumar nada, porque enquanto você acha que você é ouro a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue, é por isso que eu não corro o perigo, falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara, que é melhor morrer por um alívio e não vai matar um inimigo. Mano, já falam no besteira, olha o que cê fala da situação, se tu saísse ali e eu mereci o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu salvaria a vida do magrão, tá ligado truta que eu já sou underground, e pra mim você é uma fraude, eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round. Então pega o que cê fala do salve, eu só dou papo reto, eu já sou perigo, eu sou puxão. Rima de 3 Rima Ai caralho Eu não tô sozinho, mas mato o Guinho Porque desse cara aí eu sempre ganho Aí meu mano, céu, cordeirinho Hoje eu mato você junto com o seu rebanho Eu não apanho, não é estranho O jeito eu não rimofanho Mas aqui eu sempre quis matar você Com postura de juiz sem barganho Ele veio falar nessa parada que o Guinho aqui é cordeiro Muito pelo contrário, se eu votar no hip hop eu sou herdeiro Cê tá entendendo, cê veio falar de cordeiro Porque cê tá aqui Tem lobo em pele de cordeiro e rimador em pele de MC É pele de MC Por isso que eu mostro que eu não sou capataz Ele falou que nasceu herdeiro, eu não nasci herdeiro Tô correndo atrás Essa é a improvisada Correndo pro mundo nas costas Meu pai não me deu nada Aí parceiro, eu dei uma hipótese E você tentou contrariar tudo aquilo que eu falei aqui Eu também não sou herdeiro Minha herança é minha fé é te deitar seu artinheiro Ele falou que eu contrariei A rima da falha Não quer ser contrariado, tira o nome da batalha Essa é a represália MC que nunca aceita uma opinião contrária Como cê veio falar que eu não aceito uma opinião contrária Eu até aceitaria se fosse lógica e necessária Se isso abatecesse no meu coração Mas aqui é opinião de cuzão, a gente nem olha É tudo em vão É tudo em vão? Porque você tá se contentando com pouco Você falou que eu não tenho opinião Que é nada pra tu, pode ser tudo a outro Aí mano, você tá ligado que agora eu te mostro a postura de artista Será que eu que tô errado Ou você não entendeu o meu ponto de vista? Cara, eu entendi o seu ponto de vista Você é um canária Vai pra tentar ganhar de mim Você não manda a minha dima Que eu mandei na primeira batalha Cê tá entendendo quem tá acompanhando No vídeo eles vão ver quem tá com o piano E você nessa lógica não tá rimando Uma salva de palmas, família E aí? Deus, muito obrigado Que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando Pra eu fazer improvisado A camisa é da Holanda no caminho Só que cê nega ou perde Cê é goleiro E o meu gol vai de peixinho Eu tô na roda com o teu somente de serpente Ganho, ganho meu prêmio E vai cair no PicPay Esse cara é o andar Faz um gol de peixinho Mas sou caçador de zóis Cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro Eu trago aqui na moral Não é PicPay Cê veste pra mim E paga o PicPay Aê Cê paga o meu barrilho Aqui eu passo Por isso que eu pego o mic Na sua mente eu me embarazo É PicPay, é picapau Esse mal não é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Senhor acendeiro Pode avisar o mandão do cabelo vermelho É o meu parceiro Eu falo pra tudo de janeiro É o cote do jaca Nós é o cote do urubu Aí ficou maneiro Se liga na moral Se o rap é mal Vindo essa indústria vital Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça Os urubus ficam em volta Aê Cê quer limpar seu capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta Da hora na acromisação Que nós é colitiano E o timão vota o beijão Aê Eu pode rir que eu faço frio Dessa forma eu faço a rima Multiplicar pra dividir Quer ganhar falando time Só que eu rimo a vera Mato você no maracanã Depois em Itaquera Olha Eu tô cobrindo Você quer ganhar Mas eu tô de brusa de time Muito barulho Cacê E bota horas numa final Que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vim vários manos chegando Eu rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara Onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo E não freio com foco Cê tá ciente Qual que é da pista Se tem pra na minha Mano eu te capoto Eu vou pra na sua Eu tô na rua Cê sabe bem que a verdade Já não é crua Meu mano eu mato esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça Confir na sua mente Não precisa com fome Nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual pita Vai vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com o cabelo Que é da zona norte Aí meu mano eu te arregaço Cê é da zona sul Que é muito mais forte Vai pra zona sul Vai voltar sua carcaça Aí meu mano Você falou que tá me arregaçando Na batida Mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem Pra você fazer Só se vai ver O bagulho acontece Porque você é cobre No fim das contas Lá pra zona norte do Rio E você não volta Só volta um post E um salve parceiro Tá ligado que nesse aqui Nemo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você Botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando E tá mandando salve Virou apresentador de televisão Para Tenta ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá No programa do ratinho Posta até aí lá no programa Dos caras mandando proviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Temos quebrada Cê sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te gasto com essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa domingo Vou conversar com o magrão Lá de quebrada Lá de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa Minha placa Anota a placa Que eu passei por cima Aí meu mano Cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar Minha rima Eu passei por cima Ainda dei ré Palmas família Tá tranquilo Tá ligado Que eu vou fazer No dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe O que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes Eu vou mostrando pra você Também conheço Sua trajetória na favela Foi uma honra De ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar Eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou A improvisada Salve pra você E um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente Tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha Que você já ganhou Você tava no mínimo Com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava Que tinha um muro No final da sua corrida E eu vou só pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Mas eu nunca me menti Eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Pede pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim Só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo com desinteressante Aí você fala o que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui É falso Ou vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passa o desinteressante Eu tô dentro da sua casa E eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa O que aconteceu você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí você falou que o Bento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente Bento teve que levar Porque não teve capaz de prato Porra E aquelas porra Calma essa brilha Calma essa brilha Calma essa brilha Que filha Faça o free Sabe que eu já tô de molho aqui Matos MC Taco fogo até no anjo Pois Independente Hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa sem enfo de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço E aí Tá tranquilo irmão Tá ligado o que eu vou te falar Que agora não é só com o fundo do cabaço Hoje você até falou Mas você tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer Da maneira que eu já faço Falou que já me pôs no fundo do poço Esse é o esforço Tira meu espaço Eu já tava Você chegou atrasado E no fundo do poço Foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra papo a roubo Tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Tá ligado o teu braço E eu quero te matar No fundo do poço Não abre a bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar Quantas vezes for necessária Quantas vezes for necessária Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muitos vão aprender Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a mão na porta pra explodir Se você pisar ler Eu deixei o meu primeiro passo Você se fodeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu tô no tabuleiro Nada você vai perder sete ver Porque eu que decidi os três sete erros Tá aí tá louco, eu não te bater Eu não tenho vontade Eu tá do jogo, tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir Eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui? Eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compreender Por isso que eu tento aceitar Isso é muito melhor que isso Tente em ti Ei, ei É subi Hoje eu já jogo Tem pera aqui Que eu sou MC Que eu te baco o dia inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Tudo que é de verdade eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar E eu que vou calar primeiro Demorou parceiro Tá ligado que eu sou da rua? Você tem boca pra calar Então como uma atitude Primeira coisa a fazer Você tem que calar a sua Vem Eu matei você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do meme Joga o jogo Porém não querem Que hoje eu deixo você Sem sua gameplay Palmas no meu